O Goianira vai receber a próxima edição do Bora de Bike, que já é neste domingo, gente. Já é hora de começar a preparar as bikes e garantir os equipamentos de segurança para curtir o passeio ciclístico com toda a turma da Record TV Goiás. Quem vai também, vambora? O passeio de bicicleta já é uma rotina para esses dois amigos. Durante a semana, Neto e Rafael se encontram para dar um giro pela cidade. Os benefícios desta prática esportiva se transformaram num hobby sadio e prazeroso. Pedalar está envolvido em todo lugar, né? Além de ter saúde, qualidade de vida, né? Para todos, tem gente que usa o meio de pedalar para trabalhar no dia a dia, né? Muita gente não consegue ter seu carro próprio, vai pedalando para o serviço ou já usa como meio de atleta mesmo, agora na nossa equipe tem gente como atleta também que compete. Se é passeio com a criança, final de semana, distrair com a família, que o dia a dia da gente já é tão corrido, tão tumultuado. Os dois fazem parte do grupo de pedal locomotiva, criado há oito anos, que tem hoje cerca de 50 integrantes. Todos garantiram presença na próxima edição do Bora de Bike, que será realizado em Goianira, com o apoio da Prefeitura da cidade, Detran e Fernando Bicicletas. Comecei com passeios como esse Bora de Bike. Depois disso, então, apaixonei e acabou. Já vamos aí para, deixa eu ver, 2008, quase 10 anos de pedais. E o Bora de Bike é um evento aí que é para todos, né? Não só para nós que participamos de competições, passeios e tudo mais. É para a família toda vir, participar, prestigiar. Além dos cartões postais da cidade, os participantes do Bora de Bike vão passar pelas principais ruas e avenidas, num trajeto valorizando a região central de Goianira, parando no ponto estratégico de hidratação, um trajeto repleto de diversão para a família inteira. O Bora de Bike é bom por quê? E ele traz todo mundo, todo mundo. É gente que é atleta, é gente que está começando a pedalar, é o pai que quer ir com o filho, é gente que quer vir com uma bike diferente, tem gente que modifica várias bikes também, uma bike emendada na outra, uma bike mais alta. Então a galera vem, traz mesmo, reúne um amigo, ou vamos amigo, vizinho, amigo, e vai todo mundo. É para todo mundo, toda idade, não tem idade. Pela segunda vez, a cidade de Goianira recebe o Bora de Bike. O ponto de encontro dos participantes será aqui no Lago Municipal, que fica às margens da GO 070. O projeto, que já está na 31ª edição, além de divulgar o esporte, vem conseguindo conscientizar as pessoas sobre um trânsito mais seguro. Nos ajuda bastante a serviço, até mesmo nas rodovias, quando a gente sai para treinar, para as competições, os motoristas já estão mais atentos, que já passaram a nos conhecer melhor, a conhecer o esporte, não nos vê só como uns doidos no meio da rua, e sim como atletas de verdade, que estão ali fazendo o que gostam, o que amam. O Bora de Bike não é uma competição. Mesmo sendo um passeio ciclístico, é bom reforçar algumas dicas de segurança. Às vezes a gente acha que é só pegar a bike e pronto, mas não. Um dos itens principais de segurança é o capacete, é muito necessário. Às vezes a gente entende, o pessoal não quer investir muito, mas é muito importante. Se a pessoa souber a importância que é um equipamento, como o capacete, as luvas, que quando você cai, você pode ir diretamente com as mãos, o óculos de proteção, que pode espirrar alguma coisa no seu olho. Bora pra lá? Estarei lá com boa parte da equipe da Record TV Goiás pra gente fazer uma festa linda, pra gente fazer um passeio daqueles. Vamos suar lá, queimar a camisa, vambora? Queimar a caloria do sábado, que eu sei que você vai consumir, a gente sempre consome, né? Não adianta. E aí depois você tá pronto ali, ó, pra curtir o domingão. Depois de, sabe aquela dose de endorfina que dá aquela liberada, assim, ó? Você fica animado e tudo mais? Leva a família, leva a criançada, chama os amigos, vamos todo mundo pra bike, tá bom? www.boradebike.com.br Entra lá pra fazer a sua inscrição e participar dessa onda linda que a gente leva pra cidades, tá?